Oi, gente! Olha só como estão lindas as ramas da minha batata doce plantada no vaso. Uma maravilha, né? Eu planto no vaso assim, porque aí, pra colher, fica bem legal. Então, a gente vai colher as folhas justamente com essa pontinha aqui, o pistilo da folha. E a gente vai fazer tudo refogadinho. É uma delícia! Vamos colher tudinho aqui. Coleitinha boa. Vou fazer refogadinho. Vai ficar uma delícia. E aí, já arranquei os cabinhos também. Se vocês prestarem atenção aqui, ó. Onde fica o cabinho da folha, embaixo, já começam a nascer umas raizinhas. Se estivesse na terra, isso tudo já estaria enraizado pra nascer batata. Futuramente. O que vocês podem fazer, se vocês não tiverem espaço, é plantar no vaso. Vocês vão colher uma batata futuramente. E, enquanto isso, vocês podem ir consumindo as folhas, que são super nutritivas, bem mais nutritivas que a própria batata doce. E saborosas também, né? Se vocês quiserem, vocês também podem deixar, por exemplo, bota um pote de vidro com água. Coloca esses galhinhos dentro, que ele vai enraizar na água e vai nascer novas folhas. E com isso, você também pode deixar dentro de casa. Ou seja, dá pra aproveitar bastante pra usar, pra comer as folhas da batata doce. Vou fazer refogadinha e vou mostrar já já pra vocês também. Gente, pra fazer agora refogadinha, papum! Refoguei cebola e alho, bastante, porque eu gosto mesmo. Já higienizei as folhas, né? Dei uma picada, porque eu vou comer com meu pãozinho. E aí, é só colocar um salzinho e refogar. Refogar pra ela ficar bem gostosa. Bem gostosa mesmo. Gente, eu faço mais refogado, porque é super prático da gente aplicar em outras receitas, né? Tem gente... Alguém comentou que eu realmente só faço refogado. Faço, porque é só uma ideia da aplicabilidade, do que você pode fazer com isso. Você pode usar como recheio, como cobertura. Você pode usar pra fazer omelete. Você pode usar pra botar num pão. Diversas coisas, né? Então, é muito bom fazer um refogadinho, que depois é bem prático pra gente fazer outras receitas. Ó, refogadinho bem gostoso. Prontinho, viu? Rapidinho. E aí, eu vou botar aqui num pão. Você pode comer com arroz, com qualquer coisa que vocês quiserem. Pode até fazer como um molho de macarrão também, misturadinho no arroz. Esse pão aqui é um pão de fermentação natural, que eu tô aprendendo a fazer. Uma delícia. É bem mais saudável do que o pão que você compra por aí. Ó. E aí, ó. Beleza. Rapidinho, a gente faz uma comidinha super nutritiva. Hum! Direto do jardim comestível. Não é uma delícia? Hum! Psico beijo, gente!